És Deus forte, gracioso Deus O Teu poder supremo é, a Te louvarei Ansiosamente te busco, ó meu Senhor A minha alma tem sede de Ti, como terra seca Eu Te louvarei, por todo o sempre Minha boca, os meus lábios louvarão Te bendirei, enquanto eu viver Pois auxílio, sombra e força é o Senhor A minha alma apega-se a Ti Meu coração procura por Ti Senhor Jesus Tu és a rocha Que não se abalará Tu és o refúgio És torre forte Confio só em Ti Eu Te louvarei Por todo o sempre Minha boca, os meus lábios louvarão Eu Te bendirei Te bendirei Enquanto eu viver Pois auxílio, sombra e força é o Senhor Mas e 해�対as Pois auxílio, que não se abandu Que não se abandu денег Que não se abandu Veja делает Eu te louvarei por todo o sempre Minha boca, os meus lábios louvarão Eu te vendirei enquanto eu viver Pois auxílio, sombra e força é o Senhor Pois auxílio, sombra e força é o Senhor Pois auxílio, sombra e força é o Senhor